E olha, a quaresma começou hoje, viu? É um período aí muito importante para os católicos, sabe gente? Por quê? É uma época que as pessoas deixam de comer carne, mas não é só isso não. É um momento de reflexão e também de arrependimento. Oração, entrega, arrependimento, penitência, se tornar melhor. Esses são os pilares que sustentam a quaresma, momento importante para os católicos. Então, nesse tempo, nós nos preparamos para celebrar a maior festa cristã, que é a paixão, morte e ressurreição. A ressurreição do Senhor, a morte não é mais a última palavra, mas sim a vida, a vida nova. É um período de muito simbolismo. A cor roxa na vestimenta do padre significa luto e penitência. As cinzas representam o arrependimento dos pecados, deixar para trás hábitos que não são tão bons assim. O jejum também é praticado nessa época, quando tradicionalmente os católicos deixam de comer carne. É a rotina dos antigos, dos pais, das rentas, das avóis. A gente vai seguindo esse padrão de vida. Praticar mais a esmola, a oração. É um tempo que você pode estar mais perto, próximo de Deus. Então, acho que tem que aproveitar o máximo mesmo. Mas é preciso mais do que isso, algo ainda mais profundo. Vou organizar melhor o meu tempo para rezar com as pessoas, para visitar um idoso solitário, para visitar um enfermo. Tudo isso é junto ao jejum que eu abro mão de um tempo meu para viver a caridade. É durante a quaresma que os católicos colocam propósitos e intenções nas orações. E existem relatos de pessoas que tiveram graças alcançadas e até milagres durante essa época. É o caso do seu Antônio, né, seu Antônio? Conta a história para a gente. Há mais de 30 anos, nessa época, o senhor viveu o verdadeiro milagre, né? É só lembrando, né, que como nós estamos num tempo quaresmal, tempo de penitência, de jejum e oração. E graças a essa penitência, jejum e a essa oração que alcancei essa graça. Eu fui um dos primeiros casos detectados de HIV positivo. E logo que o senhor descobriu, o senhor começou a rezar, a orar, coincidiu com essa época? A primeira coisa que nós pedimos, eu e minha esposa, foi para Deus, agradecendo pelo dom da vida e a intercessão de Nossa Senhora. E graças a essas orações, a esses pedidos, aproximadamente 30 dias depois, nós fizemos novos exames, sem medicamentos, sem nada, e foi constatado negativo. Por isso, todos os anos, ele não come carne nessa época e deixa a barba crescer. Um gesto de devoção e de uma relação ainda mais próxima com a religião.